E pronto, ainda estou aqui à espera, a Rafaela do canal Perfeita Beleza já me ligou, acho que ela foi a primeira a chegar, o meu comboio está mesmo a chegar, já estou a ouvir, portanto aqui a nada já estou a chegar, estou ansiosa por conhecer algumas meninas, outras já conheço, mas estou assim com aquelas borboletas no estômago, acho que vai ser muito giro, até já. Não filmaste isso, pois não? Não, não, não. Ai, sim! Vigo, filmar, ela corta. Não corta, não. Mas ela... Ah, é para ela! Eu não filmaste. Eu! Pergunta. Tchau, tchau.